Foi uma noite muito especial, que a gente agradece através do Sindicato Rural, o Cine Senar, que veio aqui para o nosso município. Era para ter sido feito no sábado, mas choveu, tivemos que cancelar, e graças a Deus choveu, nosso município precisando de chuva. E conseguimos remarcar para terça-feira, e a população aceitou, o público foi, as crianças, os pais, as mães, as tias, todos compareceram. Um evento que foi um filme, tinha algodão doce, pipoca, então uma interação para todas as crianças e os adultos também. Estávamos lá presentes, e a gente fica feliz de estar proporcionando isso para a nossa cidade. Então, através dessas parcerias, a gente consegue fazer com que isso aconteça no município. Sem contar que essa parceria é uma das inúmeras parcerias que a Prefeitura tem com o Sindicato. Sim, sim, nós temos várias parcerias, através da Secretaria de Assistência Social, a Secretaria do Meio Ambiente, a própria Secretaria de Infraestrutura e Obras. Esse ano tivemos um curso para os operadores de máquinas pesadas, paramos uma semana, eles fizeram esse curso, porque é sempre bom a gente estar proporcionando isso aos servidores. Capacitação, a gente sabe que a tecnologia vem aumentando todos os dias, e eles precisam se qualificar para fazer um bom serviço, aqui na zona urbana, na zona rural também. Obrigado. 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 Obrigado.